Estou aqui com a Rita, minha professora de dança, agora aqui em Brasília, com um presente de um evento. Quando a gente chega numa cidade nova é difícil, né, encontrar um grupo e a dança segunda-feira da dança circular tem sido minha meditação, meu espaço, meu eixo. A gente consegue se ligar um pouco dessa coberia do dia-a-dia, dos rios, da casa de trabalho e dessa felicidade. Tem que ter um espaço. Quando a gente chega aqui parece que a gente recupera a nossa força, a nossa energia. A gente tem muitos professores que assistem o nosso canal e a gente sabe do desafio de professores que estão em duas, três escolas. Eles estão esquecendo muito de cuidar da sua própria saúde, né, com a dança. Então, que essa possa ser uma possibilidade também. Porque a gente tem dança circulares no Brasil todo. Então, tem que ser próximo. Qualquer que a gente pode aprender com a dança? O que pode aprender com a dança? Primeiro, você ter contato com você mesmo. A dança ou brilha você silencialmente. Porque você tem que prestar atenção nos seus pés. Você tem que ouvir um ritmo novo, né. Porque são danças de vários povos, danças gregas, bulgras, músicas muito antigas. Então, é tudo muito novo para o nosso povo. Quando a gente fala a dança, a gente fica piora tudo. Mas a dança circular, ela tem uma peculiaridade. A gente fica de mãos dadas, né. Isso é sensacional. E de mãos dadas, nós somos um só, né. Não tem um líder. Tem o focalizador, que se chama professor, focalizador. Mas, geralmente, a gente está dentro da roda também. Então, o nosso papel é ensinar os passos. Todos esses dentro da roda, ou até mesmo na roda. Mas, o nosso papel é que a gente faça contato com o centro. O centro da roda, que esse centro da roda traz a gente para o nosso centro, né. A dança circular, ela despertou em mim exatamente esse contato comigo mesmo, com a vida. Eu, quando conhecia as danças, eu trabalhava na Câmara dos Deputados, né. A minha vida inteira falando com o secretário de líderes e presidentes e vice-presidentes. Para mim foi uma iniciação, né. Eu tenho a dança com o meu caminho de meditação, a minha espiritual. Mesmo lançando dança cigana, dança grega. Essas danças mais exuberantes, mais alegres. Mesmo assim, eu sinto que estou fazendo um contato com a minha essência. As danças meditativas, as mais suaves, elas também me trazem para a minha essência. É o momento que eu paro. Todo mundo dizia, né, meus mestres, médicos, você precisa de meditar, você precisa de parar. Mas eu não consegui, eu não consigo, não consegui isso. Com a dança a gente faz isso, né. A gente faz isso porque não dá para pensar que você esqueceu o seu par aberto lá. Porque se você fizer isso, você vai para a paz, né. E é legal esse exercício de estar presente para você. Então, eu recomendo a dança cigana absolutamente para todo mundo, para as crianças, para os adultos, para os mais velhos, os mais sábios. E tem uma didática para dançar com as crianças, tem até danças de cadeira, né, para cadeirantes, para a empresa. E valeu muitos anos, a gente trabalhava nos ministérios, levava a dança circula para lá, no seu Uber, na universidade, aqui no curso de psicologia. A gente já fazia parte do programa, que ela era uma professora mais antenada. Então, ela sempre convidava a gente para ir dançar lá para os alunos dela. Então, eu acho que a dança, ela cabe em tudo. A dança, ela está na praça, a dança está aqui dentro do altarê. Ela está, ela está esparada no Brasil inteiro, né. Um movimento que saiu da Escócia e chegou no Brasil e encontrou um cálice, né. Porque todo o Brasil tem dança circular. É lindo isso, é lindo. E é lindo porque quando você está dançando, você tem esse ato, esse momento de dar as mãos. Dar as mãos para mim assim, eu estou assim, de mudada. O que que acontece? Me abre aqui. E quando eu me abro, eu sei que lá na frente é outra pessoa, você está aberta aqui do lado. Então, a gente vira um coração, a gente vira essa unidade, esse jeito bom da gente buscar a felicidade. Uma hora e meia, meia hora. Dançar, dançar faz super bem. Todos os médicos, todo mundo manda dançar. Porque dançar é muito legal. Mas a dança circular, a dança circular sagrada, ela traz esse centro. Você tem que se conectar com a terra, você vira um canal, você se conecta com o céu. Porque são passos muito antigos. Muito, muito, muito antigos. Se você fica repetindo esses passos, mesmo que seja uma música moderna, uma música contemporânea, os passos, eles são os mesmos. A minha mestra, Cristina Monetti, ela tem doutorado em dança circular. Ela está fazendo um pós-doc agora com danças dos povos. Ela é de Goiânia. E ela sempre, a primeira vez que eu fui dançar com ela, ela falou pra mim, os passos são letras de um alfabeto. Você vai juntando um passo com o outro e você vai criando uma frase, você criou uma história, uma poesia. Isso ficou na minha cabeça, eu achei isso tão lindo, né? Então, e é isso que eu sinto, porque os passos são os mesmos. E o alfabeto, ele é o mesmo, né? Então, para mim, foi muito fácil entender isso. E o alfabeto, ele é o alfabeto, ele é o alfabeto. Eu gostaria que todo mundo dançasse. Quem dança, quem faz dança circular tem esse sentimento, né? Eu queria que a minha família dançasse, eu queria que as pessoas que trabalham comigo dançassem. A gente fica com isso, né? Mas o meu sonho era dançar na praça dos três poderes, né? Mas é impossível, porque tem toda uma burocracia e tal. Mas tem uma mulher que dança com a gente já há muitos anos, que é a Soraya, que ela é a do aconchego. É um trabalho que elas fazem com crianças que moram em orfanatos, que serão adotadas, né? Ela é o meio do caminho, exatamente. Ela é psicóloga, então faz o atendimento com os pais, com as culturas, com as crianças e tal. E ela é presidente do aconchego. E ela conseguiu que a gente dançasse lá na praça dos três poderes. Cara, você não tem ideia da emoção que é, né? Você na praça ali, eu olhava ali onde eu trabalhei, vinte e quatro anos, né? Eu olhava ali o Palácio do Planalto, o Supremo, e a gente fazendo roda com aquelas crianças ali. E tinha gente de toda. Três anos nós dançamos lá. É no dia 25 de maio, que é o dia da adoção. Dia internacional da adoção. Eu saía de lá do Rodas da Lua, às vezes de sapatilha. Quando eu chegava na câmera, eu dizia, ai meu Deus do céu, eu vim de sapatilha. Mas eu precisava de fazer aquilo. E eu chegava lá com uma outra pessoa e... Eu recomendo, eu recomendo pra todo mundo. E eu sei que esse vídeo é para professores. A dança circular faz a gente aprender a cada passo. E o professor, ele tem toda essa responsabilidade de estar ensinando, de estar... É um compromisso, um compromisso de alma, né? Uma profissão que... Então, a nossa primeira referência com a outra pessoa fora de pai, mãe de família, é o nosso professor. Então, o professor é o mestre. E isso traz uma responsabilidade, deve dar uma cobrança danada isso pra vocês, né? Às vezes quando eu me chamo aqui de professora, de focalizadora, não, 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 não. Mestre, não, 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 não. Porque é muita imagem, mas é o papel de vocês, é isso mesmo, a maestria. Vocês precisam de dançar. E ter passinhos, sabe? Se permitir. E na hora que vocês sentirem isso, é tão, 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 tão bom. Vocês vão poder levar isso para as crianças. Ele, ele tá trabalhando numa escola de ensino médio. É um adolescente, né? Ele é um top, né? Então, e... Ele que tava contando pra gente que... Ele levou a dança pra escola. Ele procura o máximo tirar os meninos de dentro da sala de aula. E ele consegue dançar. Ele vai dizer, ai, tu já tem dança. Eu vou misturando as coisas. E é isso. A dança, ela vira um experimento, né? E, com a dança, os meninos percebem que eles são iguais a gente. Isso é uma sacada, né? Na roda todo mundo é igual. Na roda todo mundo é igual. É, tá. Mesmo em mim. Então, eu... Eu gostaria muito que todos dançassem. Gostaria que vocês, mestres, entrassem na roda e... E percebessem... Essa... Essa coisa boa. Essa... Essa tranquilidade. Esse... Esse refúgio de uma hora, de uma hora e meia. Esse momento... Esse momento único que você tá conectado com o seu centro. Com a sua essência. Só você, assim. Tem todo mundo, mas... Mas aqui sou eu sozinha. Porque o passo único. E o meu passo. Ele reverbera no seu passo. E o seu passo reverbera no meu passo. E essa coisa mais linda. Tão gostosa. Tão linda. Né? Tão... Tão prazerosa. E barato. É pegar o sol. Aprender os passos. E dar as mãos. É isso. Espero que eu tenha convencido vocês. Eu não sei. A gente vai fazer mais. A gente vai fazer mais. A gente vai fazer mais. É o Ontario. É o Ontario aqui em Brasília. Tem um site. www.ontario.com.br Mas tem um site de danças circulares. E esse site tem danças... Ele tem um mapa de todos os lugares do Brasil. A gente tem danças circulares. No interior. Nas capitais. E todo. É dança... www. danças circulares. E... Atentuí. Mas é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela honra de poder estar falando com vocês todos. Mestres, mestres. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto